Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brilha é quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex De 1 a 5? Fala na sua cabeça, na sua cabeça Beleza? Beleza Mas você é sincero com o cara aí Você, fala o número de 1 a 5 3 Porra, era o número que eu pensei lá, velho Já era, mais fácil Parabéns aí, cachorro Demorou, passei a nota aqui e deixei ali pros caras Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai da merda, vai da merda Vai da merda Jogamos pro alto Essa é a segunda fácil, vocês economizaram Dois minutos de voz que eu vi, hein Eu vi, hein Santana DJ Duda Eita Ah, 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 ah Ah, playstation, Nintendo Vem, 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 vem Vem, vem, chora e vem matar ele Quero ver matar ele Ei, ei, ei Ei Conterrâneo, tioão, que tá com uma Juliette Eu lembro dos tempos atrás que eu roubei a sua mobilete Peguei Mariazinha, coloquei na garupa Dei uma comida dela, depois pedi desculpa por você Mas, se tá ligado que essa é uma brincadeira, é o Tonho que vai no trap Tá ligado, né, meu mano, que agora eu vou matando esse moleque Sabe freestyle pesado, Tonho no trap, que eu não desencano É hoje que eu vou devolver esse boi para o Tony Ramos Ei, oh, tudo flip, boy, você se foi Quer pagar de pano, mano, você tá ligado, fazendo vitória e sabe que você não foi Ei, ei, mano, é o Tonho no trap, você não encaixa como ele Bagulho é sério, você tá ligado, pega meu verso agora, ACB ele Olô, geral que a mão pra cima, vem, 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 vem Vem, 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 vem Tô desde o começo da batalha tentando entender qual a brisa desse pivete Primeiro ele olha pra mim, fala que roubou minha mobilete Lá nem tinha mobilete, você tava chapado de pica, por isso me irrita Só que ele tava tão louco que achou que era mobilete e era só minha cabrita Aí que não dá para você, desculpa, mano, que cê vai perder Sabe, oh, Tonho, desculpa, oh, cê vai se cumbir aqui, aê Se ligar só que você tá fazendo feio, cê tá fazendo, oh, cê é o que, o Tonho Cê é locutor de rodeio, caralho Vou matar esse MC geral na festa de peão de barrueri Que vai acontecer, oh, seu zoado Eu não sou boi, cê que é o rei do... não, o rei drogado Barulho para cima do mic Barulho para cima do big mic Big mic, um a zero, terminou, começa Geralca mão pra cima, na festa de peão de barrueri Vem, 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 vô, 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 vô E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hip, hop Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop! Hip hop! Aí! Já disse pra parar com esses papo, desculpa amigo, você vai tomar seu papo Ele é o locutor porque ele não manda rima, cês conhecem o ditado, aperta o cinto, é a hora que a voz afina, então desculpa minha rima é fina, sabe mano, e desculpa contra sua branca fina, ele não é o Toniel, é só uma farsa que só fala besteira, cê não cresceu nada da ultima vez, ô menino da porteira, desculpa encher o saco, desculpa cê é fraco, e agora vai ser só a resença que já disse o papo, quer fazer fode trap sendo um fazendeiro? Desculpa mano, alguém já conseguiu fazer primeiro. Ô louco! Vem, vem, vem! Vai morrer! 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 Ele falou que era o Roder de Barueri, é o Tonhão que chega pra matar esse MC, eu sou locutor, eu chego e me aprofundo, olha o Tião aí chifrando todo mundo, preste o pesado que vai avante, vou pegar seu chifre, vou fazer um berrante, na moral, essa aqui é a disciplina, quando eu tocar o berrante, vem boi lá da China, ae, essa aqui é a track, é hoje que eu corto esse boi, vendo pro outback, ae, vai ter carne de primeira, por isso que eu faço a rima que é mais verdadeira, na moral eu sou verdadeiro, agora que eu acabo com esse boi, então passa pro terceiro. Se matem filhos, quem começa, Rick Mike na voz, joga a mão pra cima, todo mundo no clima, eu faço a quebrada, ae, é louco, vamos lá quebrada, e, 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 a. Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, e os fazendeiros agora vai tomar de assalto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, e os fazendeiros agora vai tomar de assalto, Ô 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 Se também não odião, siga improvisando. Esse é o touro, Ferdinando. Vem em sua cabrita. Pois é, subi na sua cabrita e sai bem. É, me, 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 me. É, me, 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 me. Ó o que ele fala, esse cara não é Zé. É, me, 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 me. Isso foi verdade. Agora vocês descobriram o jeito que o Mike perdeu a virginidade. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Na moral, eu sou verdadeiro. Perdi a virginidade, 16 anos, eu fui para o puteiro. Peço que eu vou improvisar. Depois que conheceu o touro, puteiro mudou de lugar. Não, você não foi para o puteiro. Você perdeu para a cabra, você foi para a casa do chão carneiro. Aí, quem você vai para o puteiro? Desculpa, mano, que agora você não é maloqueiro. Não improvisado, não é chão carneiro. Você é o cachorro que é enganado. Aí, essa aqui é a levada. Eu sou o chão carneiro, vou ganhar de você. Falando nada. Falando nada, eu faço no capricho. Você tá ligado, mano, que agora eu sou o bicho. Sabe que agora o rimo aqui é o lixo. Eu sou o cachorro amarelão. Fui buscar esse trapo de lixo. Você não é o amarelão. Fazendo o freestyle na execução. Não é amarelão no sapatinho. Ele foi para o puteiro e ele usou. Foi azulzinho. Tem mais um, então. Mais um, mais um, mais um. Vem o o o o o o o o o o. Vem assim. Tinha mais um, não. Tinha mais um de quatro. Foi quatro, pô. Foi quatro. E aí, família? Palmas, três, a batalha! Barulho para cima de Big Mike! Barulho para cima do Mike! Big Mike! Barulho para cima de Mike! Alguna dúvida? Alguna dúvida? Mãos para Big Mike! Cara de palha, cara de palha. Mãos para Mike! É Mike, não é? Mãos para Mike, família! Oh, tira!